E aí amigos do Bitfut, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo no canal e galera, o que a gente vai fazer hoje é dar prosseguimento com a nova temporada aqui com o Tottenham foi o que vocês escolheram e voltaram aí no último vídeo a gente fazer mais uma temporada com o Tottenham aqui e portanto é isso que nós vamos fazer. No episódio de hoje a gente vai tentar mexer um pouco em contratações e também jogar aqui a Community Shield, que é mais conhecida como Supercopa da Inglaterra contra o Liverpool e depois a Supercopa da Europa contra a Juve galera. Vai ser só dois episódios, como eu comentei também no último vídeo os vídeos vão começar a ser um pouquinho mais curtos aqui no canal, geralmente de 15 a 20 minutos aí eu tô imaginando pra eu conseguir lançar vídeo todo dia ou quase todo dia, beleza? E galera, outra coisa que vocês decidiram no último vídeo foi vender o Belote e o Goretzka pra tentar trazer outros jogadores aí e eu incluí nessa lista de dispensa e de transferências o Oneyama galera porque ele é excelente, mas eu acho que se a gente vender ele a gente consegue trazer o Bakayoko que talvez seja um dos únicos volantes do game que eu acho que é melhor do que o Oneyama então se a gente vender ele a gente traz o Bakayoko e resolve nosso problema na volância outra coisa que eu queria deixar claro aqui galera é que eu vou pedir demissão da seleção brasileira porque a gente já ganhou a Copa né galera, vamos sair por cima aí e também jogar jogos com a seleção brasileira agora vamos ser só amistosos e eliminatórias da Copa, então não vai ter tanta graça assim a próxima Copa só em 2022 e a gente não vai chegar lá nesse modo carreira né então é isso aí, adeus seleção. Outra coisa galera, o Lohi provavelmente vai sair, então a gente precisa de um novo Capitão no último episódio eu recomendei ou sugeri o Kane ou o Eriksen mas pra minha surpresa muitos, muitos, muitos de vocês pediram ao Dervairelde cara que é um monstro na zaga, um dos nossos líderes e também ele já é bastante experiente aí acho que tem quase 30 anos, então seria um bom candidato pra ser o Capitão aqui a gente vai botar a Capitania nele e basicamente além dele, quem foi muito citado nos comentários também foi o Kane galera então eu vou botar uma votação que deve estar aparecendo aí agora mesmo pra vocês escolherem por enquanto fica no Dervairelde, se vocês quiserem o Kane a gente muda mas a maioria vence aí, beleza? Outra coisa que pediram aí galera foi pra mudar os números e atualizar os números aqui principalmente dos nossos craques que chegaram o Bale e o Eriksen e falaram vários números e tal, mas galera o Bale ele começou no Tottenham com a camisa 3 né ele era lateral esquerdo pra quem não lembra aí depois ele virou ponta, virou atacante e tal e aí começou a usar a 11 lá no Tottenham então é esse número que eu vou procurar dar pra ele aí vocês vão ver que o número 11 já tem dono né mas eu garanto que o cara ali que é o dono o barco não vai se importar de ceder a camisa dele pro Bale né então o Bale vai ser o nosso novo 11 e o Alex Sanches galera, tanto na seleção chilena quanto no Arsenal lá jogava com a 7 né então ele vai continuar como o 7 aqui que era do Malcom mas o Malcom vai ceder com toda solidariedade aí a camisa dele pro Sanches e vai pegar uma camisa de, enfim, o número de jogador reserva ali o Davinson Sanches aqui tá com a 6, mas olha quem aqui tá com a 3 velho Conor Ogilvy, um jovem aí que pegou a camisa do Vertogen quando ele saiu, que absurdo não, o número 3 agora vai ser o Sanches e aí quem vai ficar com a 6 aqui vai ser o nosso Grimaldão ali titular da lateral esquerda, lembrando Roberto Carlos a vocês também acho que na seleção do Brasil aí galera e muita gente comentou assim ó, não dá pra pegar o Oblak, beleza, vai no Donnarumma e de fato galera, o Donnarumma é um pouco mais barato aqui então botei ele na lista se a gente conseguir vender alguém aí, daí de repente a gente pode ir atrás dele principalmente se a gente vender o Lohi e também pediram pra eu repatriar mais um cara que passou pelo Tottenham não deixou saudades, mas parece que não encerrou a história dele aqui nos Spurs e pode voltar pra mostrar que ele realmente tem nível pra jogar aqui que é o Paulinho galera, um jogador que eu fiquei impressionado como ele é popular aí com a galera quando a gente fez a convocação pra Copa do Mundo tipo, cada 3 comentários, 2 eram pedidos do Paulinho assim, sinistro enfim, botei ele na lista que ele é bem barato eu acho que a gente vai tentar o Modric, tentar outros jogadores e se no fim da janela não rolar de contratar esses caras a gente pega o dinheirinho que sobrar aí e traz o garoto Paulo pra dar aquela mitada aqui no Tottenham o Skandhorpe United cara, olha que da hora esse logo deles, mano nossa, vou usar no Ultimate Team essa parada aí, velho enfim, eles querem o Wither aqui por empréstimo de um ano vai na fé, garoto mais uma notícia boa, nossa nova contratação Stefan de Vrij, o zagueirão não tá mais lesionado, já pode jogar vai estrear no próximo jogo aí e o Aurier galera, só pra variar veio dar aquela reclamada aqui, né mano olha, já tô perdendo a paciência com o brother aqui se ele bobear, ele vai rodar aqui no Tottenham, mano então eu falei, falei, falei chegou a hora de jogar vamos para o jogo da Community Shield que é a Copa da Inglaterra contra o Liverpool e galera, eu queria mostrar uma pequena mudança que eu vou fazer aqui nos jogos que eu acho que vai melhorar muito pra mim poder gravar mais vídeos aí e postar mais no canal que é trocar aqui do lendário pro iniciante ah, brincadeira só pra pegar os galera que sempre fica falando que eu troco pro iniciante não galera, eu vou trocar aqui, ó duração de cada tempo de 6 minutos eu vou botar 5 eu acho que no online é 4 se não me engano, não é? eu não sei mas eu vou botar 5 aqui diminuindo 1 minuto por partida já vai fazer uma diferença bem grande pra mim aí e eu acho que eu vou conseguir postar mais vídeos e eu tô com um controle novo galera mas toda hora ele fica perdendo a conexão eu não sei o que acontece não é um controle original da Microsoft é um controle que eu comprei da China enfim a qualidade não é boa galera os botões estão inteiros pelo menos isso só que ele fica desconectando no meio do jogo que é um saco mas enfim só voltando aí ao assunto a dificuldade aqui é óbvio que a gente vai manter lendário na temporada inteira beleza galera então sim bora pra cima dos caras e o time vai ser isso aqui galera força total Lohi no gol Pereira na lateral direita Dervailel de Sanches Grimaldo Wanyama Eriksen Ali e na frente o famoso trio KSB né galera alguns falaram SKB outros falaram AKB enfim galera acho que eu vou chamar de KSB o que vocês acham né Kane Sanches e Bale o trio de ataque mais sinistro do mundo aí quem é BBC e quem é MSN perto de KSB no banco aqui galera eu vou manter o De Vrij e o Goretz que estão com esses enfim bandezinhos aqui que eles entram no final do jogo e tiram isso aí podem voltar a forma física e o Bartley pra fazer a estreia lembrando que o De Vrij também vai estrear e o Sanches aqui na frente também além do Bale mano então vamos embora então vamos lá galera lendário 5 minutos tempo fechado vamos pra cima deles então tá aí galera no Wembley Stadium se preparam para jogar Tottenham e Liverpool valendo o primeiro título da temporada na verdade é o primeiro jogo da temporada pra ambos e mesmo assim já vale esse troféu lindão aí mano que tá licenciado é o troféu verdadeiro da vida real da Community Shield que é um que é um torneio bacana né galera eu não sei o que o Liverpool ganhou na última temporada na real porque a gente ganhou a FA Cup e a Premier League a Copa da Liga quem ganhou foi o Chelsea então eu acho que o Liverpool fez pra merecer estar aqui foi ficar em segundo na Premier League eu não tô lembrado mas acho que é isso enfim com estreia de vários craques aí galera o Eriksen tá preparado também a gente vai pra cima dele simbora olha o Sanches no primeiro toque da bola nele velho recebeu na ponta esquerda ele é driblador a gente sabe a gente conhece ele botou pro meio e perdeu pro Lichtensteiner boa Sanches primeira jogada dele muito bom veio ele com a camisa do Tottenham o melhor time do norte de Londres veio o Liverpool Forsberg perdeu uma chance impressionante olha a primeira tocada de bola do Beio na bola aí nossa deu uma pedalada ali perdeu mas pegou de novo ele bate tá aí bate forte o Beio nossa pensei que ia entrar na primeira participação dele no jogo que tirambaço bateu no zagueiro bateu no zagueiro desviou e quase matou o Karius ali galera é impressionante mas é verdade esse controle novo que eu comprei da China é tão ruim mas tão ruim que eu vou ter que usar o controle original aqui que eu tenho que o stick da esquerda ele tá meio travado mas vai ser melhor porque esse da China ele fica desligando sozinho e os botões não respondem bem não sei tem algum problema com ele vem o Liverpool com o Forsberg o Lohi bateu roupa que isso Lohi olha o Beio recebeu aqui mano se ele bater nossa o carrinho que deram nele falta perigosa pra gente já botei o Beio pra bater cara não tem tempo pra perder aqui não ele quer fazer o primeiro gol dele pelos Spurs vai Beio pra bola partiu bateu passou perto o Liverpool pressiona aqui mano e vamos sair no contra-ataque agora Grimaldo no Alex Sanches mano uma das paradas boas das nossas contratações aí é que eles são muito rápidos mano Kane vai fazer aí ele não perde Kane gol do Tottenham o primeiro gol de Harry Kane na temporada não poderia ser outro a marcar o primeiro do Tottenham aí mano Harry Kane sempre ele contou com a assistência prima do Alex Sanches que é muito rápido pra puxar o contra-ataque o Kane invadiu o área deu come no zagueiro bateu colocado bateu no travessão entrou Tottenham 1 Liverpool 0 nossa eu não tava ali narrando o Mara perdeu um gol ali que meu Deus notícia horrível aí galera o Eriksen tá lesionado a gente vai ter que substituir esperamos que não seja sério as lesões de Dele Alli Goretzka e também o Oneyama na temporada passada acabaram com o nosso time aí mano vamos botar pra estrear o Barclay aqui galera eu tô botando aí o De Vrij e o Goretzka pra eles voltarem de lesão e se recuperarem bora lá e olha o contra-ataque do Tottenham aí quero ver parar o Bale vai o zagueirão já vai zagueirão e voltou o zagueiro até conseguiu se recuperar bem Bale que isso Bale vai acabar essa pelada Bale recebeu aqui deu o corte no zagueiro ali cara o Bale tá mortaço e mal correu no jogo inteiro acabou final de partida com gol solitário de Harry Kane o Tottenham faz 1x0 no Liverpool e leva a Supercopa da Inglaterra que é um título menor mas título é título né galera a gente quer ganhar sempre tudo e tá aí todo mundo pra receber o troféu Alder Vairaldi nosso novo capitão vou levantar a taça aí que parece um escudo mesmo né por isso Community Shield Shield em inglês é escudo né galera então Alder Vairaldi vai levantar aí vai capitão boa garotada coisa ali nossa o título é tão sem expressão que os caras não tão nem pulando mano olha só tô no máximo batendo umas palminhas ali mas tá valendo galera boa notícia ruim galera o Eriksen se machucou e vai ficar fora por 8 semanas ou seja 2 meses aí sem jogar o Aurier pra variar veio reclamar e o Iter veio reclamar também sendo que já tá saindo por empréstimo então não sei o que ele quer temos uma coletiva de imprensa para o jogo contra a Juventus e eu não sei qual é o resultado de fazer algo do tipo mas eu vou elogiar o de bala mano não tem como não elogiar o de bala né mano treino simulado aí galera com o Lautaro Martínez na 5 aí pra gente ver se a gente consegue evoluir ele é um pouco ACADC não foi de todo ruim esse jovem Carter Vickers foi para o Middlesbrough por empréstimo de um ano ótimo já o Iter reclama que não quer jogar aqui mas na hora que um time vem querer pegar ele por empréstimo ele não quer ir então enfim a negociação aqui pra levar ele por empréstimo fracassou galera pro jogo da Supercopa da Europa contra a Juventus a gente teve que tirar tanto o Kane quanto o Alex Sanchez quanto o Bale eles estavam todos mortos aí sem energia nenhuma e pra não arriscar lesionar eles também já que a gente já perdeu o Eriksen eu botei aí Belote, Barco e Malcom o Barco chegou a over 80 mano que monstruoso e assim a gente vai pro jogo então tá aí lendário 5 minutos fechado da última vez dizia que o tempo tava fechado tava cheio de sol mas beleza né tô louco pra saber qual é a escalação no Juventus que eles tem o Robben agora né galera então tá aí os times se cumprimentando a gente já pode ver ali Coutinho de bala e Higuaín mano Coutinho na Juve esse time deles aí tá monstruoso arrisco a dizer que bem melhor do que aquele Bayern de Munique que a gente pegou na final da Champions mano então tá aí a Juve galera com o Buffon no gol com 40 anos Chiellini Barzali Klein na lateral direita Alexandre Matuidi Marrone Bernadeschi de bala Coutinho e Higuaín que time só não sei quem é Marrone mano mas o resto aí tá um time então é isso aí bora bora pra cima deles olha o Belote fez o pivô e botou no mal com o Cicruza na área meio gol Buffon pegou olha o Dybala na área entrou vai bater pro gol nossa o Sanches bloqueou na hora certa olha a Juve com o Bernadeschi eles pressionam muito mano Matuidi travado na hora H o Aniyama tirou boa vai o Malcom aqui na cobrança aquela jogadinha no primeiro pau ali pro Davinson Sanches olha o Belote pro Pereira Malcom botou um bolaço pro Goretz que entrou na área no outro lado o Goretz que tocou mal demorou olha o Aniyama na passagem bate daí mesmo o Aniyama na trave que petardo que foguete um primeiro tempo horroroso praticamente sem chances de gol aí pra nenhum dos dois lados cara nada assim muito wall enfim o time vai ficar esse aí mesmo vamos com o mesmo time pro segundo tempo e a Juventus chutou seis só duas mano olha a Juve com de bala fez o giro a bola sobrou no Matuidi bateu pro gol e o Lohri pegou olha o barco na passagem do Deleale botou pro Belote aqui mano ele travou quem é que passa ali é o próprio barco mano inspirou a passagem no meio pra quem chega agora Goratschka gol do Tottenham Goratschka que entrou na lista de transferências pro meu assim eu não queria né cara não é uma coisa que eu gostaria de fazer eu gosto muito do gol Goratschka mas como a gente precisa de dinheiro tem que vender alguns jogadores né galera e ele tá querendo mostrar o seu potencial mostrar que tem valor recebeu um braço passe primoroso ali do barco chegou invadindo a área metendo o pezão na bola essa não deu pro Buffon Tottenham 1 Juventus 0 será que o segundo título vem? pra dar um gás no time aí tô tirando o Aniyama e Grimaldo botando o Dendonker e Cucurela Goratschka vai cobrar essa bola ali no primeiro pau quem é que chega a bola veio bem como a gente gosta Dendonker botou e o Buffon pegou a Juve se arrisca e vem toda pra cima mano se a gente meter um contra-ataque aqui eles tão ferrados o Cucurela vai atravessar o campo inteiro ninguém vai parar ele mano nossa vai Cucurela deu o drible bateu olha a bola sobrou e o Goratschka de novo gol do Tottenham num vacilo imenso e ridículo da defesa da Juventus o Cucurela foi avançando 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 eles tentaram marcar o Harry Kane e abrir um espaço no meio o Cucurela falou aí passou mesmo foi pra cima tentou dar o drible não é muito a dele e aí a bola sobrou pra quem manja Goratschka bateu no pé sobrou no pé canhoto dele ali né porra quase macho atrás não tinha como perder esse gol né mano Goratschka na lista de transferências faz o segundo dele mano Tottenham 2x0 olha os Spurs chegando em mais um contra-ataque mano o Cucurela tem muito espaço pra assalar meu filho bola pra ele se ele cruzar no segundo pé é gol Cucurela Buffon pegou a Juven vai toda pra frente vai deixando espaço na zaga mano o Alexandre tentou cortar não conseguiu o Malcom ficou com ela deu uma rabiscada nossa pra cima ali cruzamento pra quem chega tira a zaga boa jogada do Malcom nossa o Devaraldi falhou ali falhou quem chega é o Kielin pra fazer o gol Kielin perdeu Kielin perdeu no contra-ataque da Juve que isso zagueirão eu lembro bem de uma semifinal em que o Vertogen teve a mesma chance e marcou final de jogo Tottenham 2x0 na Juventus mesmo com esse time estrelado deles com o herói da noite na noite sendo o Goretzka cara nosso renegado jogador que tá pra ser vendido que tá pra sair do clube de bala tá desolado vem jogar no Spursão de balinha vem pra cá parceiro nossa seria muito da hora se viesse de bala galera mas não dá pra contra-ataque ele custa no mínimo no mínimo 140 milhões tá ligado praticamente impossível só se eu vender sei lá o Harry Kane tá ligado mas se não não dá enfim troféuzinho genérico ali da Supercopa da Europa os jogadores aí tão pelo menos mais animados do que na Supercopa da Inglaterra né caraca ó nossa pelo menos comemoraram dessa vez beleza mano dois jogos dois títulos nada mal esse começo de temporada a Juve chutou mais e teve mais posse de bola se liga nas estatísticas e obviamente o melhor do jogo foi escolhido aqui o Goretzka mano show de bola olha aqui galera ganhamos 4 milhões por ter ganhado aí a Supercopa da Europa e chegou uma proposta do Liverpool pelo Ricardo Pereira 52 milhões cara mas o Ricardo Pereira é muito bom mano não quero vender ele por nada então sinto muito o Liverpool galera e com isso a gente vai fechando o episódio aqui é um episódio um pouco mais curto do que o normal mas a partir desse momento aqui vai ter que ser assim galera senão não tem condições aí de ficar postando todos os dias beleza espero que vocês entendam e me apoiem aí porque realmente não é tão fácil assim colocar vídeos aqui no ar como parece tá ligado então muito obrigado pelo apoio de vocês aí obrigado por assistir até aqui deixa o like no vídeo pra divulgar esse vídeo a série e o canal me dá aquela força e também faça a série comigo aí velho deixa seus comentários aí o que eu posso fazer o que você gostaria que eu mudasse a gente vai fazendo tudo junto aqui agradeço de novo pelo seu apoio a gente se vê no próximo quase fiquei sem fôlego mano a gente se vê no próximo vídeo valeu falou o 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri